Oi gente, tudo bem? Eu sou Bianca Campelo, professora de literatura, e nesse vídeo você vai saber um pouco mais sobre a história de Bernarda Soledade, a tigre do sertão, do escritor pernambucano Raimundo Carreiro. Vamos lá? Bom, sobre a obra, primeira coisa, é uma novela. Por novela a gente está falando de uma narrativa de extensão, que é considerada mediana, mas principalmente a gente está falando de uma obra que vai ter uma estrutura episódica, uma narrativa em prosa de estrutura episódica. Que danada essa estrutura episódica. As relações entre os vários acontecimentos dessa obra não são necessariamente de causa e consequência. Você tem alguns eventos que podem sim causar outros e ter essas relações, mas a maioria deles vai ter uma sequência temporal, mas não necessariamente um provoca o outro, tá? A gente tem um texto que foi publicado em 75, tá? É a data de publicação dessa obra. E o Raimundo Carreiro, o autor, ele vai declarar no período da publicação dessa obra que ele pretendia fazer um livro armorial. A gente tem um vídeo aqui no canal sobre o movimento armorial, então você vai entender melhor os aspectos desse movimento, dando uma consultada nesse material. mas um livro que também discutisse as questões políticas de seu tempo. E esse é um livro que vai tratar muito sobre a questão da terra e sobre o uso da força para a expansão do poder. Além disso, essa é uma obra que é muito rica por dialogar com o movimento da literatura sul-americana principalmente, latino-americana de maneira geral, mas sul-americana até mais, que é o realismo mágico. Um pouco mais pra frente eu te explico um pouco mais sobre essa questão do realismo mágico. E é uma obra que tem muitos elementos do gótico, da literatura gótica. A gente também tem um vídeo aqui no canal sobre literatura gótica e eu já já te explico um pouco mais sobre como essa literatura gótica vai estar presente aqui nessa obra. Então, um desafio que o leitor de A História de Bernardo da Soledade é convidado a superar é como conectar duas linhas temporais. Essa narrativa vai fazer uma alternância de linhas temporais. A gente vai ter pedaços dessa narrativa que são apresentados com letras de alfabeto e pedaços dessa narrativa que são apresentados com algarismos romanos. E a gente vai tendo essas alternâncias. Porque tem uma narrativa do que está acontecendo no presente e nessa linha temporal do presente. A gente vai acompanhar a passagem de uma única noite que vai ser vivida por três mulheres da família Soledade. A Gabriela Soledade, a Bernarda Soledade e a Inês Soledade. E a gente tem a linha temporal do passado. Esse passado vai culminar na situação em que essas mulheres estão vivenciando essa noite, que é uma noite de tempestade, em que elas estão sendo assombradas por lembranças e por traumas que têm a ver diretamente com esses eventos do passado. Então, a gente volta no tempo e vai encontrar o que aconteceu que vai fazer com que essa grande fazenda, que é a fazenda de Puxinanã, tenha a situação em que a gente encontra as personagens no início da narrativa, na primeira partezinha, no primeiro capítulo. A linha temporal que vai contar para a gente o presente é a que está marcada nos algarismos romanos e a linha temporal que está contando o passado está sendo marcada ali por esse ABC. Ok? Então, a gente tem meio que dois textos se alternando, mas eles estão ali contando o universo dessas mesmas personagens, tá? E aí, para você entender um pouco mais a relação dessas personagens, a gente vai ter a Gabriela, que é a mãe da Inês e da Bernarda. Elas, a gente vai saber, são filhas de Pedro Militião Soledade, que já faleceu. Inclusive, um dos pontos que eu posso orientar para vocês de caráter gótico dessa narrativa é que vai ter um momento que a gente vai encontrar ali uma referência na linha temporal do presente que a Bernarda está indo para um determinado espaço na casa conversar com os mortos. Porque o Pedro Militião, o pai da Bernarda e da Inês, ele foi assassinado no passado. Ele foi assassinado de maneira brutal e foi um grande choque para a família toda quando se encontra o corpo desfalecido, o corpo morto do Pedro Militião Soledade dentro da própria casa, tá? E uma coisa importante, que chama sempre muita atenção dos leitores novos no título, é a tigre, a expressão que está lá com o subtítulo da narrativa, que vai dar uma qualidade para a Bernarda, para a personagem que está dando título para essa obra. Ela é a tigre. Tigre vai ser palavra feminina no sertão, no período pelo menos em que essa obra vai ser produzida, tá? Então, é o equivalente à onça. Termina sendo o equivalente disso. E é uma figura, é um personagem, uma imagem animal, que é muito presente na arte armorial como um todo, na imagética armorial. Como você está vendo aqui nessa imagem, são muito comuns as imagens desses grandes felinos de garras pontiagudas, de dentes enormes e uma boca sempre muito aberta e ameaçadora. Inclusive, algumas dessas tigres, algumas dessas figuras, dessas onças, elas às vezes são aladas, como nessa que você está vendo agora. E por que a Bernarda vai ser uma tigre? Gente, porque ela é não apenas uma figura de liderança extremamente forte, como ela é uma mulher que vai dominar ali pela força, com violência, a estrutura social ao seu redor. Um dos trechos da obra vai trazer essa impressão que as pessoas têm da Bernarda. Bernarda deu as primeiras instruções pela manhã. Logo, sairiam todos, todos os empregados da fazenda de Puxinanã, para caçar cavalos e expulsar os fazendeiros. Não perdoavam nem Henrique. Henrique, daqui a pouco eu explico um pouquinho melhor quem ele é nesse universo, mas é uma forma antiga, medieval, do nome que a gente conhece como Henrique. Então, a gente tem aqui, por exemplo, nessa nomeação, uma conexão profunda com aquele universo da literatura medieval portuguesa com que, frequentemente, a literatura armorial vai se conectar. Então, esse Henrique deveria ser, pelo que a gente tem aqui na narrativa, poupado dos ataques que a Bernarda vai liderar e ele não vai ser poupado. Por que ele deveria ser poupado? Daqui a pouco eu te explico. Puxinanã, é o nome da fazenda, da Bernarda, seria um mundo só. Era chegado o momento de correr sangue, de correr misérias. É uma tigre essa danada. Seus olhos sempre me disseram que pretendiam sangue, muito sangue. Bernarda, ela vai fazer o papel ali, gente, quase de um senhor feudal, uma senhora feudal, extremamente agressiva, que vai lutar para expandir o seu feudo, o seu reino. É um universo muito medieval mesmo, isso que a gente vai encontrar nas páginas de a história de Bernarda Soledade. E ela vai liderar o seu exército, os seus homens, para conseguir essas terras. Ou melhor, ela fez isso no passado, tá? Então, por que que Henrique deveria ser poupado das lutas da Bernarda? Porque Henrique é o tio da Bernarda. Ele é o irmão do Pedro Soledade. Ele é o irmão do pai da Bernarda. E a linha temporal do passado vai começar justamente quando o Henrique vai se dirigir para Puxinanã, quando ele chega nessa fazenda, porque ele perdeu suas próprias terras, e ele vai tentar se encaixar ali dentro desse universo dessa fazenda. O passado começa justamente nesse momento. No presente, a gente vai saber, logo no primeiro episódio ali dos números em Algarismos Romanos, que o Henrique, ele morreu. O Henrique e o seu cavalo imperador morreram. E as três mulheres, a Gabriela, a Inês e a Bernarda, elas acreditam que a fazenda está sendo assombrada pelos fantasmas da família e pelo fantasma do cavalo do Henrique. É uma assombração, que a gente não sabe se é uma assombração muito bem, você pode ficar na dúvida ali. Existem muitos motivos para dúvida. Se essas mulheres estão vendo coisas, se elas estão ouvindo coisas, ou se fenômenos sobrenaturais realmente estão acontecendo ali na fazenda durante a noite de tempestade, que a gente vai lendo ali na linha do presente, tá? A linha do passado, como eu disse para vocês, ela vai ter alguns episódios. Ela começa com a chegada do Henrique, que vai definir também o conflito. É aí que a gente vai saber que Bernarda é odiada por todo mundo à sua volta. Inclusive, pessoas que vivem em Puxinanã, elas têm aquela fala, que você viu que ela é uma tigre, as pessoas têm medo dela. E a segunda coisa que vai acontecer no passado, que eu vou adiantar para vocês, é o assassinato do Pedro, que vai acontecer depois da chegada do Henrique, e a loucura de Gabriela. Então, temos esse motivo para pensar que todos os acontecimentos sobrenaturais sobrenaturais que podem estar rolando naquela noite são loucura, porque tem pelo menos uma das soledades que está louca. A mãe da Bernarda e da Inês, ela enlouqueceu no dia em que o marido foi assassinado. E essa morte, a perda do Henrique, do militião, fez o Henrique aumentar os seus poderes em Puxinanã. E o que pode ter acontecido daí, eu não vou te contar tudo, mas eu vou te dar uma palhinha. Com a morte do Pedro, o Henrique, gente, ele vai manter uma relação incestuosa com a Bernarda. Vai acontecer uma atração entre tio e sobrinha, e vai acontecer uma relação incestuosa entre a Bernarda e o Henrique. Vejam que, gente, isso é praticamente um Game of Thrones no sertão nordestino, tá? Sendo narrado pra gente numa obra de 1975. Eu não vou te contar o que acontece mais, mas fique vendo aí. Bernarda é odiada, ela tomou fazendas, ela tomou cavalos das pessoas que viviam ali ao redor de Puxinanã. As pessoas têm um ódio profundo dela. O pai dela foi assassinado depois da chegada desse tio, e esse tio mantém uma relação incestuosa com essa moça. Esse tio foi assassinado e pode estar assombrando essa fazenda. Não te conto o que acontece mais, você vai ter que ir aí fazer a leitura da obra pra poder se aprofundar nas relações desses personagens. O que eu posso, o que eu devo te explicar, é como essa obra vai se conectar com a tradição do realismo mágico, com a tradição da literatura gótica e com o próprio movimento de que faz parte, que é o movimento armorial. Do realismo mágico, a gente tem a naturalização do sobrenatural. Pra esses personagens, o mundo dos mortos existe, e ele pode ser percebido no mundo dos vivos, e elas não se espantam com isso. Elas naturalizam aquilo que é sobrenatural. Inclusive, tem um momento na linha narrativa do presente, em que a gente vai ver a ocorrência do que pode ser um milagre. Se a gente não fizer a leitura de que essas três personagens, elas estão profundamente perturbadas, do ponto de vista psicológico, e isso colocaria essa narrativa mais próxima da tradição gótica, se a gente entender que apenas a Gabriela está perturbada, mas as outras duas não, a gente tem a presença de um milagre que acontece com a imagem de um santo dentro da linha do presente. Na tradição gótica, a gente tem os crimes, as mortes, a loucura da Gabriela, uma passagem que vai ser de uma noite de tempestade, com a presença dos fantasmas, que é a presença do sobrenatural, a temática do sobrenatural. Tem uma passagem dessa narrativa, gente, que vai ter cemitério, vai ter a ruína de um certo espaço, vai ter uma igreja que vai ser visitada. Então, assim, tem espaços que são típicos, cenários que são típicos da literatura gótica, e as temáticas dos crimes, as temáticas da loucura e da morte, tá? E a gente tem uma narrativa que é profundamente emblemática, que era um elemento ali do movimento armorial. Você apresentar descrições de bandeiras, emblemas, e fazer dessas simbologias o galo, na verdade, os galos, o galo dourado, que vai ter alguns componentes ali de vermelho, detalhes em vermelho, o galo vermelho, que vai estar conectado a uma cor branca também. Esses dois galos, assim como os contextos em que eles estão associados, as descrições em que eles estão associados, é um elemento muito típico da literatura armorial. É um texto, gente, que é profundamente visual. Tem descrições ali de uma comitiva, por exemplo, que a Gabriela vai fazer pra gente, que é profundamente medieval, mas profundamente também sertaneja, de um imaginário sertanejo de que a literatura armorial vai fazer parte, tá bom? Uma coisa pra gente concluir, aqui a obra que é importante ressaltar, é que várias leituras hoje vão estabelecer que a abordagem das personagens femininas, a Inês e a Bernarda, vai ter um componente ali talvez machista, talvez misógino, porque você tem toda uma questão ali da sexualidade dessas personagens que não parecem ter envelhecido bem. Mas, pro contexto da época, vamos lembrar que esses pontos, como a gente pensa hoje na representatividade de personagens femininas, eles não estavam ali na mira das discussões, então é um elemento que reflete a historicidade do contexto em que a obra vai ser publicada. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado você a fazer uma leitura mais aprofundada ou desejar fazer a leitura dessa obra. Bons estudos, boa leitura, um beijo e até a próxima.